Jorge, o que você encontrou da Sâmia para a gente aí hoje? Ah, eu encontrei um poema dela que eu queria oferecer para ela. Um poema dela que eu gostaria de oferecer para ela. O poema se chama Perfume dos Céus, que faz referência a entidades espirituais de elevação significativa que renasce entre os homens para resgatar os que ficaram na retaguarda. A mensagem, o Perfume dos Céus, diz assim. A densa sombra ainda encobre o torpe vale, onde os guerreiros endarquejam suas dores, presos ao pântano derramam os seus males, os perdedores e os ingênuos vencedores. E a esse vale, onde os fortes não descansam e os mais fracos desconhecem a oração, desce o amor, que sabe amar os que não amam, desaquecendo o já cansado coração. Anjos, mulheres, nesse pântano de dores, benditas sois pelo carinho que consola, sois o esteio, o regaço e como as flores, curais feridas, perfumando a vossa volta. Quantas mil vezes te esqueceste de ti mesma para entregar-te aos que te cercam um nobre lar, doando a eles tua saúde e tua beleza, nada pedindo simplesmente por amar. Quantas mil vezes tu choraste escondida, tua saudade dos teus sonhos não vividos, dos teus desgostos amargando a tua vida, o amor doado nunca a ti retribuído. Quantas mil vezes te sentiste tão sozinha, como se os céus de onde vieste se fechassem, e a densa sombra invadisse a tua vida, te transformando em prisioneira desse vale. Mas tu, mulher, que trazes na alma a dor da vida, ergue tua fronte e mira o céu de onde desceste, lembra tua ânsia em resgatar almas queridas. Tu cativaste o próprio céu e renasceste, e tem certeza de que os céus te abrem a porta e te aguardam junto a teus doces amores, pois tua ternura os conquista e os transforma, os libertando desse pântano de dores.